Música Situação do trabalhador de Moro em Síria e Lisboa, Portugal, está na hora de sair e a reala condição abandonada. E a tempo cala, em Síria continua toda e a exerte não mais loucura. Se dá o que é solução, o de Bela Couto será no problema. Turma e acompanha a reportagem do rosto jornalista Antônio Veladas para o GMN. Música Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui, no Martim Nis, onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego, vindo de Timor-Leste para aqui, foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo, com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem que havia um acordo entre os dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martim Nis. Não interessa se são 12, se são 20, se são 1000 ou 3000. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português, enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo, tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram, que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las todos.